Temos aqui dois números. Em cima, temos uma, duas, três dezenas. E temos uma, duas, três, quatro, cinco unidades. Três dezenas e cinco unidades, ou 35. No segundo número, temos duas dezenas, uma, duas, e temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete unidades. Duas dezenas e sete unidades. Agora, quero adicionar estes dois números. Quero adicionar 35 e 27. Ou também podemos dizer que quero adicionar todos estes blocos. Quero adicionar estes blocos. Comecemos pela casa das unidades. Temos cinco unidades aqui e outras sete unidades aqui. Se adicionarmos cinco unidades a sete unidades, com quantas ficaremos? Ficaremos com 12 unidades. Ficaremos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Talvez tenham notado um problema aqui. É que, se calcularmos cinco mais sete, não podemos escrever o número doze na casa das unidades. Só podemos ter aqui um algarismo. Não podemos ter dois algarismos. Então, o que podemos fazer? Podemos tirar dez unidades aqui, agrupá-las numa dezena e passá-las para a casa das dezenas. Vejamos. Podemos pegar em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Pegamos nestas dez unidades e agrupá-las numa destas barras. Vamos fazer isso. Agrupá-las numa destas barras e passamos esta barra para a casa das dezenas. O que estou a fazer é... Dei-me um instante... Pronto. O que estou a fazer é pegar nestas dez unidades e reagrupá-las na casa das dezenas. Por vezes, chama-se a isso transporte. Em vez de considerarmos dez unidades, consideramos uma dezena. Passamos estas dez unidades para a casa das dezenas. Para que serve isto? Agora, só temos duas unidades na casa das unidades. Temos apenas duas unidades. Mas temos mais uma dezena na casa das dezenas. Temos mais uma dezena na casa das dezenas. Por vezes, chamamos a isto transporte. Porque cinco mais sete é doze. Colocamos o dois na casa das unidades. E o um na casa das dezenas. Doze é um, dois. Quer que fique bem claro. Cinco mais sete é igual a doze. E tudo o que eu fiz foi escrever o um aqui na casa das dezenas. Como escrevi aqui em cima, parece que estamos a transportá-lo, a colocá-lo no ponto mais alto. Mas, na verdade, estamos apenas a pô-lo na casa das dezenas. Só o pus aqui em cima para ser mais fácil. Mas lembrem-se, como tínhamos cinco e um sete, que dá doze, e não podemos pôr o doze na casa das unidades, pegámos em dez desses doze e reagrupámos-los numa dezena. E restam-nos apenas duas unidades. Mas há uma forma mais fácil de ver isto. Cinco mais sete é doze. Um, dois. E agora podemos adicionar as dezenas. Temos uma dezena mais três dezenas mais duas dezenas. Quanto é que isso dá? Dá seis dezenas. Um mais três mais dois é seis. Vamos lá ver. Não era isso que queria fazer. Foi pronto. Temos uma, duas, três, quatro. Ah, o meu computador está lento. Cinco e seis. Seis dezenas. Quanto é que isso dá? Uma dezena mais três mais duas dá seis dezenas. Trinta e cinco mais vinte e sete é sessenta e dois. Trinta e cinco mais vinte e sete é seis dezenas e duas unidades. Sessenta e dois. Trinta e cinco mais vinte e sete é quatro. D